Feliz a França! Eita, Larissa! Mara, quem tem vontade? Acho que é no Dó, né? Eu não sei me divertir Mas eu fico, peço só que se eu não vou Se o problema é duas horas passar Aqui dentro eu tô pra brincar E se eu chego, dá pro meu poder E já é madrugada Já faz o desespero Só vou ficar em casa Pra ver se eu te esqueço Vem! E vai que a gente se volta de novo Só vou ficar em casa Eu vou ficar em casa Coração abertado Se deram os dois Eu vou existir Se eu vou cá dizer Que é pra mim que Esqueror Que dava com saudade Amor Se eu não vou ouvir sair Se você não tem um espiritinho Mas eu vi muitas canções são loucos É um pouco de duas horas passar Tá aqui dentro eu me faço lembrar E se eu chego, dá pro meu poder Isso é marcar a taxa de desespero O mundo fica em casa Pra ver se eu te esqueço Vem! E vai que a gente encontra de novo A balança do meu amor Que é meio pra falar Coração apertado Se quer noção de São Paulo Existe o seu lugar dizendo Se quer pra mim que me esperou Que nada com saudade, amor Vai que a gente encontra de novo A balança do meu amor Que eu tenho travado Coração apertado Se quer noção de São Paulo Existe o seu lugar dizendo Se quer pra mim que me esperou Que nada com saudade, amor Não deixa de novo Que nada com saudade, amor Valeu! Muito obrigado Laísa! Muito obrigado, de coração, pessoal do Guadalha de Mãe. Dá muito espaço aqui. Muito obrigado, menina da Deus. Só foi de mais vocês, viu? Obrigado, gente. A gente que é foda essa menina aqui, viu? Nos encontramos na rádio também, que é maravilhoso. Chegamos aqui e a Nara tava cantando. Como sempre, corte mais, beijo E nós só temos a agradecer A galera dessa rádio tão querida Caio Souza César Souza, nosso muito obrigado Toda a turma da Rede Guararema